Olá pessoal, tudo bem? Neste item iremos falar sobre forma, tamanho e posição. Esses itens são avaliados com 5 pontos. Pássaros sujos ou com escamas nos pés ou nas canelas devem ser penalizados. Pássaros muito letárgicos ou indóceis também devem ser penalizados. O tamanho é um item de pouco valor, pois a grande maioria dos pássaros satisfaz as dimensões exigidas, aproximadamente 13,5 cm. Pássaros muito pequenos ou muito grandes devem ser penalizados. Então é isso aí pessoal, valeu!